Oi! Seiiti Arata! Se você não tem certeza sobre o rumo que a sua vida está tomando, pode ser uma excelente ideia de parar um pouco, avaliar a situação, reflete sobre quais são as situações desejadas e aí traçar um projeto de vida. Planejamento tem que ser excelente. Lembra do nosso vídeo anterior sobre o Kaizen e a melhoria continuada? Quando a gente faz um planejamento, eu não quero me contentar com algo mal feito. Se é pra fazer, vamos fazer bem feito, certo? Então nosso plano tem que ser excelente. O que significa isso? Primeiro vamos entender o que é não excelente. O que está abaixo do excelente é quando eu me pergunto como eu faço um bom plano de vida. Essas perguntas não estão ativando a minha mente pra buscar a melhor resposta. Portanto, eu preciso adicionar uma palavrinha, uma palavra excelente na minha pergunta e isso vai mudar a qualidade da minha resposta. A mesma coisa da diferença de perguntar como eu contrato um funcionário ou como eu contrato um funcionário excelente? Como eu faço um bolo? Como eu faço um bolo excelente? São perguntas diferentes e a minha resposta vai ser diferente. Portanto, a minha pergunta tem que ser como eu faço um plano de vida excelente e agora sim eu estou usando a minha capacidade criativa pra traçar um plano que vai ficar acima da mediocridade. Porque bom não basta, eu quero excelente. E a busca da excelência me ajuda a descartar aquilo que é medíocre. Vou deixar um alerta aqui. Nós não temos como saber qual é o melhor caminho de todos porque pra isso seria necessário ter uma capacidade de prever o futuro. Quando eu quero descobrir o que é excelente, eu tenho uma motivação adicional pra puxar múltiplas opções, avaliar uma a uma e eu tenho uma liberdade maior pra descartar aquilo que não está passando pelo meu critério de qualidade. Se eu apenas estou procurando aquilo que é bom, eu vou aceitar qualquer coisa. E daí o que acontece? Eu fico confuso com a grande quantidade de possibilidades que eu deixei entrar. Agora, quando eu estou procurando aquilo que é excelente, meu nível está elevado e eu não aceito qualquer coisa. Só é excelente se for realista. Imagine que eu faço um levantamento do que eu considero desejável, que passa pelo meu filtro criterioso e eu escolho, por exemplo, que um plano excelente de vida seria aquele em que eu tenho uma carreira profissional de sucesso e me torno diretor na minha empresa em 5 anos. Eu quero ter 3 filhos, eu quero ter 2 imóveis, sendo um na capital e outro na praia, eu quero aprender a tocar um instrumento musical, eu quero ter, no mínimo, a leitura de um bom livro por mês, eu quero me manter saudável, me manter em forma e, logicamente, eu quero também colocar minha vida familiar como prioridade. Muito bem. Nesse caso, eu preciso olhar qual é o tempo necessário de conclusão, de realização de cada um desses objetivos. Alguns deles representam um destino pontual, por exemplo, o dia que eu quito o pagamento dos imóveis. Outros representam um tipo de jornada continuada, por exemplo, a vida familiar de qualidade. No caso dos objetivos que tenham um destino pontual, eu verifico qual é o tempo necessário pra chegar até lá, quanto eu preciso de dinheiro, quais habilidades eu preciso cultivar, que ações eu preciso começar e quais são os principais marcos que me indicam se eu estou no caminho certo. Aqui que vem a parte importante. Imagina que, no meu caso, eu planejei coisa demais, eu quero um sucesso profissional muito cedo, tão cedo que não é realista eu, paralelamente, também ter, por exemplo, aquela qualidade de vida familiar, desejada, muito menos aprender a tocar instrumento musical ou me manter em forma. E aí, como é que eu faço? Lembrando, se o plano não é realista, não é um plano excelente. A busca do plano excelente não encerra agora. Veja como nós estamos aqui amadurecendo a nossa percepção sobre o que é um plano excelente e como chegar até lá. Eu estou percebendo que um plano excelente não é simplesmente audacioso, com altíssimos padrões. Aliás, padrões tão altos que eu não conseguirei realizar. Tem aquela frase até, mire para a Lua, mesmo que você erre, você estará no meio das estrelas. Uma frase bonitinha, mas depende da interpretação. Poderia ser, mire para a Lua e prepare-se para a solitária e esmagadora escuridão quando você erra o alvo. Se você realmente quer chegar até a Lua, então quando você percebe que está errando, em vez de desistir e ficar no meio das estrelas, não, corrija o caminho, arrume a rota. Qualquer navegação tem um destino, um plano de volta e tem as bússolas, os instrumentos para você manter o seu foco. E como sempre aqui no final do vídeo eu dou algumas dicas selecionadas com cuidado e aqui vão alguns instrumentos de orientação, algumas bússolas, algumas perguntas que eu acho que hoje eu gostaria de compartilhar com você que podem te ajudar bastante. Anota no seu caderno. Essa minha escolha de hoje vai me ajudar no futuro? Qual é o melhor uso possível do meu tempo na manhã de hoje? Qual é a melhor forma para eu terminar esse ano com um saldo financeiro positivo de 50 mil a mais? E quais são as melhores opções de investimento para esses 50 mil a mais? Está fazendo sentido continuar morando aqui? Qual seria o melhor lugar para eu morar? Quais são os relacionamentos que eu vou cultivar? E quais são os relacionamentos que eu vou investir menos tempo? Quais cursos eu devo começar a fazer? O que eu preciso aprender? Que programa de televisão eu tenho que parar de assistir? Que hábitos eu preciso iniciar? E quais hábitos eu devo modificar? Se você quer aprender a modificar os seus hábitos, então visite agora o link arata.se barra ebook hábito e você pode baixar o ebook que eu preparei para você. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma